Se em outros anos a situação do gramado do Ronaldão chamou a atenção pelas péssimas condições, este ano, pelo menos neste quesito, não tem como reclamar. O gramado está muito bom, pronto para receber a caldense nos jogos que tem pela frente no Mineiro e contra o Corinthians. É o ideal, né, a gente buscar uma parceria, sabemos que não é fácil, né, hoje em dia é o caminho das grandes arenas, dos estádios e quem sabe amanhã depois possa aparecer um parceiro que se responsabilize com os custos, né, mas ao mesmo tempo desfrute daquilo ali com uma arena multiuso. Sobre a infraestrutura do local, a parte física do espaço também precisa de melhorias urgentes. Em todo lugar que você olhar, vai ver que precisa de algum tipo de reparo. O secretário afirmou que uma revitalização no estádio é uma obra cara e, por isso, somente pequenas intervenções serão feitas. Sabemos que, infelizmente, o gramado foi um grande empecilho nos anos passados, mediante a parceria da Secretaria de Esporte com a própria caldense, né, a gente já tem feito um trabalho há alguns meses e eu tenho certeza que no dia da Estrela da Caldense nós vamos poder ver um gramado diferente que vai proporcionar condição para os atletas fazerem o seu trabalho da melhor forma. O ideal para a Prefeitura seria encontrar uma empresa interessada em realizar uma parceria público-privado, com o empresário administrando e realizando a manutenção necessária. A Secretaria de Esportes gasta com o estádio por mês 16 mil reais. É o que gera o custo do estádio, sabemos que é um valor considerável e, em função disso, a gente procura também cuidar da melhor forma. Para o jogo contra o Corinthians, Paulista confirmou que o local está apto para receber até 7 mil pessoas. Exatamente, a gente tem uma preocupação de estar, da melhor forma, deixando o Ronaldo Junqueira em condições, tanto para os atletas em função do campo, né, como para a torcida, a imprensa, que vão acompanhar o jogo. Obrigado. 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 Obrigado.